Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, dentistas, vossas excelências serão chamadas para proferir o compromisso regimental para serem empoçados nos cargos de deputados estaduais. O primeiro a ser chamado ficará em pé, estenderá o braço direito e proferirá o compromisso integral e os demais, assim que forem chamados, também em pé e com o braço direito estendido, responderão, assim prometo. Deputado Ayrton Gurgans. Assim prometo. Ainda com a palavra o deputado Ayrton Gurgans. Está com a palavra o deputado Ayrton. Vossa Excelência. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero cumprimentar aqui o nosso Maron de Carvalho, presidente da Assembleia Legislativa, nesse momento empoçado e com votação unânime, coisa inédita nesse estado de Rondônia e nessa nona legislatura. Quero cumprimentar aqui senhores deputados e seus familiares. Quero cumprimentar aqui minha esposa Solange, companheira há mais de 30 anos. Quero cumprimentar os meus companheiros do PDT que estão aqui presentes, seus companheiros e companheiras. Os meus amigos lá do Detran, senhoras e senhores secretários do nosso estado de Rondônia, senhoras e senhores servidores desta Casa de Leis, senhoras e senhores representantes da imprensa, meus amigos e companheiros do Grupo Iucatur, minha querida família, meus amigos e amigas rondonienses. Sinto com muita alegria por ter vencido vários desafios na minha vida e estar aqui com minha esposa Solange e com vocês compartilhando desta emoção. Com responsabilidade, eu e doutor Confúcio Moura governamos esse estado por quatro anos e obtivemos muitos resultados positivos. Agora, à frente da Assembleia Legislativa, neste ato de posse, prometo honrar o meu voto, ampliar os meus compromissos. Tenho a oportunidade de fazer muito mais e vou fazer. O povo de Rondônia precisa e merece ter uma voz que deve ser ouvida e eu estarei lá para que aquele que irá ouvir e aquele que irá fazer. Hoje quero agradecer a todos que confiaram e acreditaram em mim e dizer muito obrigado a cada voto que recebi. Muito obrigado por todos aqueles que trabalharam comigo nesta caminhada, por aqueles que se doaram e foram companheiros nesta jornada. Nós vencemos, meus irmãos, e agora temos a chance de fazer ainda mais o bem para todos. Como disse o nosso companheiro Leonel Brizola, nossos caminhos são pacíficos, nossos métodos são democráticos, mas se nos intentam impedir, só Deus sabe das nossas obstinações. Sou um destemido pioneiro. Vamos juntos continuar a encarar nossos desafios. Conto com o apoio dos senhores e das senhoras. Conto com o apoio do nosso senador Assir, que hoje está sendo reconduzido por mais oito anos ao Senado Federal, que está lá em Brasília, neste momento, tomando posse. Quero agradecer também ao meu partido, o PDP e ao povo rondonense. Deus me colocou neste caminho com o cargo de deputado. A minha luta por direitos será mais eficaz, a minha luta por dias melhores será ainda mais forte e plena para o povo de Rontônia. Vou fazer por merecer, vou lutar a cada dia pelos menos favorecidos e dar voz ao povo, sempre trabalhando para fazer melhorias para este estado que é o nosso lar, buscando torná-lo um lugar melhor para vivermos com nossas famílias, fazendo desta Rondônia motivo de orgulho e felicidade para cada pessoa que aqui mora e se me tornando digno dos votos que me elegeram. Por isso, queridos rondonenses, a luta continua e será mais vigorosa. Muito obrigado. Viva o povo de Rondônia!